Fim de semana E num bailão chega e perca a estribeira Tome e dança a noite inteira Sem ter ósas a parar Dança o calor, canlá, tem a moririnha Da meia-noite pra frente, os dois querem pra queirar Não tem conversa, ela busca, safadeza Cerveja e mulher na mesa até o dia cair Não tem conversa, ela busca, safadeza Cerveja e mulher na mesa até o dia cair Esse short vai-me lá, pra lá e não pra cá Já vi que nessa festa sozinho não vou ficar Aiteiro fica sem ar, o cantor não sai do tom No meio da mulherada, atravessa a madrugada Dançando nesse bailão Esse short vai-me lá, pra lá e não pra cá Já vi que nessa festa sozinho não vou ficar Aiteiro fica sem ar, o cantor não sai do tom No meio da mulherada, atravessa a madrugada Dançando nesse bailão E de semana tô maluco Tô beleza, dou um tartanato Estes vivos aí pra dançar E no bailão, chega e fica a estribeira Tome, dança a noite inteira, acender hora pra parar Dança o calor, cala até a moreninha Da meia-noite pra frente, os dois querem pra queirar Não tem conversa, ela busca, safadeza Cerveja e mulher na mesa até o dia cair Não tem conversa, ela busca, safadeza Cerveja e mulher na mesa até o dia cair E esse short vai-me lá, pra lá e não pra cá Já vi que nessa festa sozinho não vou ficar Aiteiro fica sem ar, o cantor não sai do tom No meio da mulherada, atravessa a madrugada Dançando nesse bailão Short vai-me lá, pra lá e não pra cá Já vi que nessa festa sozinho não vou ficar Aiteiro fica sem ar, o cantor não sai do tom No meio da mulherada, dançando a pizadinha E vou-me lá, pra lá e não pra cá Alô mulher, tá desprezada? Venha pro tiozinho, vem! Se você tá desprezada e com falta de carinho Venha pro tiozinho, venha pro tiozinho Está perdendo seu tempo por causa de uma hora e sim Venha pro tiozinho, venha pro tiozinho Se você tá desprezada e com falta de carinho Venha pro tiozinho, venha pro tiozinho Está perdendo seu tempo por causa de uma hora e sim Venha pro tiozinho, venha pro tiozinho Vai na balada e com falta de carinho Vai na balada e espera a noite inteira E bebendo com os amigos e você aí de bobeira Ficou nervosa, ficou nervosa, errou o caminho Acabou de amanhecer aqui nos braços do tiozinho Mas tô com medo, mas tô com falta de carinho Mas tô com medo de me apaixonar de novo E eu confio no meu taco, Mauricinho é mais bonito Mas eu sou mais gostoso E se você tá desprezada e ele não te dá carinho Venha pro tiozinho, venha pro tiozinho Está perdendo seu tempo por causa de uma hora e sim Venha pro tiozinho, venha pro tiozinho Se você tá desprezada e ele não te dá carinho Venha pro tiozinho, venha pro tiozinho Está perdendo seu tempo por causa de uma hora e sim Venha pro tiozinho, venha pro tiozinho Venha pro tiozinho, venha pro tiozinho Venha pro tiozinho, venha pro tiozinho E se você tá desprezada e ele não te dá carinho Venha pro tiozinho, venha pro tiozinho Está perdendo seu tempo por causa de uma hora e sim Venha pro tiozinho, venha pro tiozinho Vai na balada, espera a noite inteira Me bebendo com os amigos e você aí de bobeira Voltou nervosa, enrou o caminho Acabou de amanhecer no braço do tiozinho Mas tô com medo de me apaixonar de novo Confio no meu taco, Mauricinho é mais bonito Mas eu sou mais gostoso Mas tô com medo de me apaixonar de novo Confio no meu taco, Mauricinho é mais bonito Eu sou mais gostoso e sim, você tá desprezado e ele não te dá carinho Venha pro tiozinho, venha pro tiozinho Está perdendo seu tempo por causa de uma hora e sim Venha pro tiozinho, venha pro tiozinho Sem embora aí que não vai ser caso, ao vivo pra você sim Ela chegou em mim e me dizendo assim Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forra beijando Ela chegou em mim e me dizendo assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forra beijando Hoje eu tô desejando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite inteira assim Ela agarrada em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz Foi a noite inteira assim Uma coisa eu garanto É dançar forra beijando Foi a noite inteira assim Ela agarrada em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forra beijando Ela chegou em mim e me dizendo assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forra beijando Ela chegou em mim e me dizendo assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forra beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite inteira assim Ela agarrada em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forra beijando Foi a noite inteira assim Ela agarrada em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forra beijando Foi a noite inteira assim Ela agarrada em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forra beijando Foi a noite inteira assim Ela agarrada em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forra beijando Olha só moçada O que eu descobri O gordinho da Saveiro Tá andando por aí novamente hein Escuta só Passou lá na casa do meu guitarrista Galera fica ligado É só que eu descobri O gordinho da Saveiro Tá andando por aí Passado num gozinho Pra ninguém descobrir Anomato, sacoleiro Vendendo roupa de gripe Mas o que ele gosta mesmo de ler o celular Se você não tá em mim Se você não tá em casa Do jeitinho que ele gosta Bate palma no portão Fazendo sua proposta Samulano quer comprar É muito bom pra existir Comprando qualquer produto Pra agradar sua criança Oferece de presente Um kit de lingerie E essa mão No meio da mulherada Vai chegando o gordinho Carregado de muamba Montado no seu golzinho Ferecendo seus produtos E pensou melhor não Langerrinho e toda a cor Aramaca e sabor Tá deixando liberado Pra as mulheres experimentarem Cuidado, cuidado Cuidado, parceiro Só até tá enganado Se gordinho safado É o mesmo da Saveiro Cuidado, cuidado Cuidado, parceiro Só até tá enganado Se gordinho safado É o mesmo da Saveiro Ah, gordinho, se eu te pego Galera, fica ligada Olha só o que eu descobri Gordinho da Saveiro Tá andando por aí Soçado num gozinho Pra ninguém descobrir Dá uma sacoleira Pena no roupa de gris Do que ele gosta mesmo Ele negocia um lingerie Se você não tá aí em casa Tá do jeitinho que ele gosta Antipalma no portão Fazendo sua proposta Só mulher não quer comprar Muito bom pra insistir Comprando qualquer produto Pra agradar sua cliente Ferece de presente Kit de lingerie Oitinho No meio da mulherada Chegando o gordinho Carregado de moamba Montado no seu gozinho Fera sendo seus produtos Diz que preço melhor não há Langerine toda cor Paramaca e sabor Ainda deixa liberado Pra mulher experimentar Cuidado, cuidado Cuidado, parceiro Só até tá enganado Esse gordinho safado É o mesmo dançadeiro Cuidado, cuidado Cuidado, parceiro Só até tá enganado Esse gordinho safado É o mesmo dançadeiro Ai, gordinho safado E vamos lá moçada A clima dos teclados Na pisadinha pra você Se vai assim Tô parado aqui na BR Boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui Deve ser ver no copo de requeijão Lugar perfeito É que está sem coração A trilha sonora Dos abandonados É por conta Do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro dela Pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro dela Pisa, pisa na minha vida A desamada Tô parado aqui na BR Boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada A saudade hoje tá bloqueada Bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito Que está sem coração Na trilha sonora Dos abandonados É por conta Do cleomar dos teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro dela Pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro dela Pisa, pisa na minha vida A desamada, pisa E quando toca a pisadinha E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro dela Pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro dela Pisa, pisa na minha vida A desamada, pisa Mas às vezes te pedi Pra não ir embora Quantas vezes implorei Não me deixe agora Vou embora nem ligou O meu sofrimento Enquanto eu sofri Vou sair curtindo Amor e de momento Enquanto eu sofri Vou sair curtindo Amor e de momento Liga e chora, arrependi Pede por favor O amor de aventura Já se acabou Diz que acordou Na beira de um precipício O que a gente não manda No coração A minha cabeça tá dizendo Não, instinto de homem Não aceita isso Quantas vezes te pedi Pra não ir embora Quantas vezes implorei Não me deixe agora Não me deixe agora Vou embora nem ligou O meu sofrimento Enquanto eu sofri Vou sair curtindo Amor e de momento Enquanto eu sofri Vou sair curtindo Amor e de momento Liga e chora, arrependi Pede por favor Liga e chora, arrependi Pede por favor Liga e chora, arrependi O que a gente não manda No coração A minha cabeça tá dizendo Não, instinto de homem Não aceita isso Liga e chora, arrependi Pede por favor O amor de aventura Já se acabou Liga e chora, arrependi Pede por favor Liga e chora, arrependi Não, instinto de homem 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 Reclamando os teclados ao vivo no forró Se lembra que dançou comigo, uma balada de domingo Aquele que você beijou, depois partiu e me deixou Te procurei o baile inteiro, mas não senti mais o teu cheiro Confesso que me apaixonei, até que enfim eu te encontrei Menina do baile, vem ficar comigo, porque sem você eu perco o juízo Menina do baile, você me encantou, naquele momento em que a gente beijou Teu cheiro não sai, do meu pensamento, o teu perfume, vaga pelo vento Seus lábios gostosos, doce feito mel, menina do baile, você me levou ao céu Menina do baile, vem ficar comigo, porque sem você eu perco o juízo Menina do baile, você me encantou, naquele momento em que a gente beijou Se lembra que dançou comigo, uma balada de domingo, aquele que você beijou Pois enfim me deixou, te procurei o baile inteiro, mas não senti mais o teu cheiro Confesso que me apaixonei, até que enfim eu te encontrei Menina do baile, vem ficar comigo, porque sem você eu perco o juízo Menina do baile, você me encantou, naquele momento em que a gente beijou Teu cheiro não sai, do meu pensamento, o teu perfume, vaga pelo vento Seus lábios gostosos, doce feito mel, menina do baile, você me levou ao céu Menina do baile, vem ficar comigo, porque sem você eu perco o juízo Menina do baile, você me encantou, naquele momento em que a gente beijou Reclamar os reclados, ao vivo pra vocês De volta! Menina do baile, vem ficar comigo, porque sem você eu perco o juízo Não consigo achar a saída Sem você na minha vida, sem você na minha vida, não dá pra ficar Meu corpo não resiste, meu coração fica triste Volta, eu preciso te amar Não consigo entender, a razão deste sumiço, o seu desaparecer E eu te quero mais que tudo, sem você enfrento o mundo Eu preciso de você Vem, te preciso tanto, você tem todos os encantos Eu preciso pra viver Vem, sem você tudo é triste, minha vida não existe Sou deserto sem você Vem, me arrancar esta dor Porque eu te amo demais Sem você feliz não sou Não consigo entender, a razão deste sumiço, o seu desaparecer O meu corpo não resiste, meu coração fica triste Meu coração fica triste, com esta falta de você Vem, te preciso tanto, você tem todo o encanto Que eu preciso pra viver Vem, sem você tudo é triste, minha vida não existe Sou deserto sem você Sou deserto sem você Vem, me arrancar esta dor Porque eu te amo demais Sem você feliz não sou Vem, te preciso tanto Você tem todos os encantos Que eu preciso pra viver Vem, sem você tudo é triste Minha vida não existe Minha vida não existe Sou deserto sem você Vem, me arrancar esta dor Porque eu te amo demais Sem você feliz não sou Música Obrigado.